E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD. Se inscreva no canal, sempre deixa o like e ativa o sininho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD. Então é o seguinte, rapazadinha. Bora reagir às batalhas. Bora, 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 bora. Calma. Pronto. É isso. Existe em graja o ex, eu aluguei um triplex na mente do MC do amor. Mas eu sou o ódio, pode o tudo, aquilo que eu faço, nego. Eu sou o contrário de você, eu sou o favor. Desde a época que tinha as mixagens dos beats e que o barrei soltava nos pés. O beat é, ligar já o ex, aluguei um triplex e esqueci de todo o ex, voto por duas buchas de 10. É, eu desconectei o Kinect, DMT que não se movimenta pra meus sons rex. Olha o rap de um pilhão no dia. Você não é o muricachano, você não é o bumbeto. Eu vou explicar, eu te conheci no yeah. E hoje sempre vai... Eu entendi qual é a parada, mas tá osso. Porque o murica cospe no chão, isso é bem antes do pescoço, né? Eu entendi, lá em graja o ex, mas isso é vida real, ou seja, desligo as pecs. Você tá me entendendo? Pois eu tô improvisando. Aqui você tá tremendo e tudo eu tô reparando. Eu tô absorvendo, observando. Porque se é Fortnite, saca cada vez a safe tá fechando. Os moleques rimaram em frente a Casas Bahia e a Marabraz. É, nem faz tanto tempo, talvez dois anos atrás. Quando você chegou eu me lembro, que rimando agora você foi menos. Chegou que vem tudo pra frente, foi despeitado pelo menos. Sempre você foi o amor, sempre eu pego a parada ao contrário. Não tem o que enxerga como você enxerga. Pra mim você é hilário, você não entendeu? Sabe por que você é o amor que resta. E eu sou o ódio que vocês vão te detestar. Na testa, marcado, faz festa. Versado, contesta, do lado, de frente, aliado. Você perde, cobrir-nos, tecnicamente. Com a rima engraçada contra uma tecnicamente. Eu comecei sem tu, o seu aluno. Eu me acostumo, hoje eu tô pra te ensinar. Eu sou o medo que eu tenho medo. E você é o amor que você não quer mostrar. O ódio existe na vida de todo mundo que habita aqui nesse lugar. Só que a diferença é que eu peguei o meu rote e canalizei o meu rimar. Tá entendendo? É, você dá rima, eu dou aulas. Eu entendi que nós somos esses monstros nas jaulas. No fundo do mar eu não sei, sou girassol, eu sou algas. Porque entendi que cê mais rima, barreto, faz almas. Tá entendendo? Essa é a vida. Só mudou meu nome. Só mudou de Tony. Só mudou de flume. Não o microfone. Por isso que aqui cê tá fudido. Irmão, tava morto. Hoje eu me sinto vivo. E sobrevivo. Sou criativo. Por isso que a capela valoriza o Mike nos dois sentidos. Olha as ideias desse cara. Você sabe muito bem que eu já não tô entendendo. Você tá ligado que eu já cego na base que eu tô desenvolvendo. Eu não tô entendendo. O Akdrutão corre da parada. Falou que a cena tá mastigada. Você é o favorito pro estadual. Sem botar cara. Qual foi da fita? Mano, você não tá entendendo. Tá gesticulando porque na minha frente você tá temendo. Você falou que a cena veio mastigada. Só que eu tô no improvisado. Você não tá nem botando a cara. E no estadual cê vai ser mastigado. Guarulhos por todo canto. Eu e meus... Eu e meus manos. Cê sabe que agora eu tô brincando. Cê disse que eu não boto minha cara. Boto minha cara já tem sete anos. Onde cê tava se pá? Ruas de Guarulhos ou de tua cá. Você não viu nas ruas de São Paulo. Por que tava nas ruas do GTA? Ai que chato. Mas que MC pato é um fato? Eu vou te mostrar que você deveria voltar de volta para o seu quarto. E assistir meus vídeos. E pensar como eu sou foda pra caralho. Que hoje em dia na sua idade cê chama de hype. Eu chamo de trabalho. Agora é quando nós se enfrenta. Depois que já não representa mais nada. Mas tá ciente meu parceiro. Nós nunca quis ser ausente. Eu cheguei e tumultuei. Baguncei na sua quebrada. Tô te ferando com lá na sul. O tabuão é da hora. Nós vive lá full. Do jeito que pode. Bagulho é hip hop. Não adianta você vir querendo pá. Mandando dobra aí pro. É, eu não mando dobra aí pro. Hoje em dia o moleque mano é liso. Cê pode bagunçar minha cidade. Que amanhã é quarta aqui. Então sexta eu organizo. Faço o que eu quero. É o pesadelo. Quando me desafia mano eu não ramelo. Mas não se esqueça. Você ganha hoje. A noite é do magrão. A cidade é do magrão. Uma naricada na minha vista. Mas não tem problema. Nós já chega tranquilão em reconquista. A atenção do pessoal. Que mostra pra você que você mano mandou mal. Cê acha que seu ataque no final ele foi letal. O ataque que amassou foi na minha vista o seu nasal. É, foi mal ter batido o nariz aí na sua visão. É que eu percebi que cê roca pra todo mundo. Você bateu no pé e te perdeu pro megalodon. Me explica pra você. Você não faz uma divisão. Por esse motivo eu faço improvisação. Graças aos ancestrais eu tenho um monarigão. Agora cê entendeu porque eu sou sua inspiração. Eu colo terça. Amasso tudo bagunço. Pega essa visão. Você é jagunço. Não sabe o que faz. Por isso mesmo que você é vacilão. Porque eu colo aqui. Bagunço no começo. Você fica tentando arrumar o resto da semana. Parceiro. Eu faço rap desde que eu vim do berço. Você é megalodão. Churrasco de barbatana. É. É. Se eu sou um tubaréu na sessão. Cê pode até fazer um churrasco de barbatana. Mas eu não sou cobra. Posso trocar de casa, de carro. Mas eu nunca aqui vim trocar de escama. Tá entendendo? Eu não troco de pele. Mas tá ligado que esse é desenrolo. Vem pra GR e cê ganha uma batalha. Se eu colar na sopa, faço um feat com o crioulo. Aí você já mandou mal. Porque o crioulo é zona sul. Só que ele é grajaú. Eu sou capão. Lá quem cola é mano brau. Te dei trabalho que seu otário. Pega esse trampo meu parceiro. Se faz você resolve ele lá pra sexta-feira. Por enquanto eu mostro que pra mim você é paspalha. Eu colo aqui em GR e faço currar pra moreira. O que cê faz é só fumar maconha. Por esse motivo magrão. Pra mim você é só envergonha. Sabe por que que você não faz rima? É ganha do jota, mano. Cê só sonha. A cada dez anos nasceu um mano brau. A cada dois anos nasceu esse mano bronha. O meio que Deus escolheu encheu meu ego. Cego, pensei não é isso na caminhada. Enquanto pra mim você é somente um prego. E agora o seu ego eu fico na martelada. Eu só dou risada. Sou como coringa. Hoje eu trouxe a ginga. Você é só piada. Percebi que você tá dominando tudo. É fácil engolir a cena quando ela vem mastigada. Porra, cê quer rima é o que eu faço. Nicolás, você parece a órfã. Daquele filme de terror. Mas você vai correr quando perceber com esse ranger morfa. Eu virei um megazoide. Por isso cê se fode. Você é um resto de espermatozoide. É como se eu fosse o androide. Eu juntei o BK. O Jogo e trouxe os dreads do Freud. Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide. Aqui cê foi babaca. Você falou até que eu tomo martelada. Só que só toma ou prega aquele que destaca. É por isso eu faço freestyle que é raso. Você sabe bem que agora é diferente. Você falou que eu sou do filme de terror. E na batalha eu tô realizando a sua mente. Isso cê não entende. Truta. Por isso que eu sigo. Agora mano eu faço barulho. Você é até das suas GSP. Te bato na sua casa que são ruas de barulhos. Mano. Isso que você não entende. Você chamou eu de resto de espermatozoide. É por isso que na minha frente. Cê não é competente. E aqui trutão você se fode. Eu sou o resto de espermatozoide. Mano. Sabe? Então já faço guarulhos. E pra mim você é só 1%. E eu resto do que sobrou aqui em guarulhos. Guarulhos. No crime do crime eu vim fazer assim. Mas eu não sou o major. E em questão de rima. Eu também não quero ser o melhor. Nem o pior. Tipo o major no Brasil. Crime show. Crime show. Breno se mata. Point line flow. Só pra fazer. Tipo assim. Tudo que eu falo mano é conecto. Mas eu não sou um cabo USB. Mano a cara desse mano eu defeco a rima. Que é boa mas não é uma merda. Aqui você tem taquima mas não do atleta. E contra o Breno cê sai correndo igual um atleta. Eu tiro ataque do nada. Cê tento tirar mas não manda uma punch. Eu não entendi. Esse cara que tem taquima só que só faz o flow no free. Então tudo bem. Essa quima que você não prega. Você só tem entrega de rima. Então baixe o iFood. Só compensa mesmo na entrega. Entrega. Distribuo o input line. De uma forma diferente. Seja no trap ou seja no grammy. Porque você traz crime flow. E eu trago um crime slow. Porque eu tô trazendo o soul. Se eu rima é time show. Você não entende? Essa é a multisilábica. Sua rima se prende. Porque ela altamente estábica. Enquanto o tempo se rende. Você já tá na pivada. A minha rima ela se estende. E você não arruma nada. Sou simétrica cortada. Nessa pista. Enquanto não arruma nada. Seu pensamento é nilista. Por isso que eu faço verso. Hoje que eu tô na pista. Cê se diz coletivista. Com pensamento individualista. Só que infelizmente grafite. Ficou na sede. Já que você é grafite. Vou te jogar na parede. E te ensinar. Como que se faz um verso. Eu sou só uma estrela. Olha o tamanho do universo. Eu sei que você é o mestre. Que manda no boom-bap. Hoje eu te mostro. Que Guarulhos não é só trap. Ah, na improvisada. Eu sei que não é só trap. Mas respeito o Kaiçara. Grafite na parede. Cê faz a sua parte. Pega todo o meu sangue. No muro eu faço a arte. Tá suave, truta. E eu te mostro a rima boa. Eu provo o quimbo-bap. Meu nome não é à toa. Até porque, meu mano. Você se fudeu. Estrela solitária. Você tá morto e nem percebeu. Eu tô morto e nem percebi. Mas eu vou além. Se eu tô morto e cê me vê. Você tá morto também. Ou seja, você tá fudido. Agora eu me apresento. O menino negro. O sexto sentido. O sexto sentido. Você arrumou treta. Senti seis beats e toque a sétima trombeta. Você não entendeu que agora cê vai pra lona. Não só tava maravilha no boom-bap. Eu sou a nona. E eu sou muito mais que a besta. Hoje na batalha da noite e nem é sexta. É sétima trombeta. Você é sujeito homem a sétima trombeta. O primeiro microfone. O primeiro microfone. O primeiro microfone. E é meu ontário. Primeiro microfone. Péssimo usuário. Até porque cê sabe que o papo é lógico. Tá com o primeiro microfone. Cê morreu. Só manda o próximo. Quer dizer que eu sou um péssimo usuário. Feliz que eu sou artista. E não sou funcionário. É desse jeito. Por isso eu faço a minha sessão. Lembra até do Samuel. Ninguém precisa de patrão. Ninguém precisa de patrão. E hoje em dia ninguém precisa de padrão. Mas tá suave que eu te mato na rima. Rap não é trabalho. Mas com rap nós abre firma. Faz barulho, batalha da norte. Tem pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa. Eu mato os favoritos. Sabe que é que é sem drama. Avisa as tartarugas. Isso não é festa do pijama. Realmente. Isso não é festa do pijama. E mano todo dia, toda hora e semana. Nós é as tartaruga. E cê tá morto. Porque hoje o show vai ser dentro do esgoto. Calma aí, fica na sua. Dentro do esgoto tem professor na rua. É as tartarugas. Eu sou o pior carrasco. Mário Prozio mata tartaruga com seu próprio casco. Nada a ver. Essa rima é fraca. Agora eu vou responder. Ele é o Mário. Vai pro calabouça. Eu não sou a tartaruga do seu jogo. Eu sou a que tira pescoço. Vem, vem, vem. Yeah, yeah. Vem geral na contagem família. Vem, rima. Mais em três, dois, um. Até porque esses três na minha frente estão moscando. É jogo de marioche. Você vai pelo cano até porque em jogo do Mário. Mostro que eu sou sincero. Sua rima não fica grande. Nem se você engolir três cogumelos. Três cogumelos. Mas eu mostro o meu nível. Eu engoli estrela. Ou seja, eu sou imbatível. Ei, que lua. Eu sou MC. Hoje é festa do pijama. E eu te botei pra dormir. Não me bopam pra dormir. Sabe que a rima é ligeira. Você engoliu uma estrela. E é uma constelação inteira. Entendeu? Aê, esse é o pique. Esse é o pique. Cavaleiros do Apocalipse. Contra os clubes das Wings. Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco. Que ele falou que vai matar. Nós com o próprio casco. Você pode até tentar. Pega a aula. Que o Rafael. Que perde a cabeça. É a feira fora da jaula. Mais um mano improvisado. Saiu da jaula. Hoje você vai ser domesticado. Bananas de pijama. Aqui não é hip-hop. O lado A e o lado B do hip-hop. Aê, essa foi de vacilão. Sem lado A e sem lado B. Aqui não tem divisão. Só que esse cara aqui. Seus versos são horríveis. Vocês Wings. Quando damos as mãos. Somos invencíveis. E não se estressa. Vocês não são invencíveis. Esse splinter tá na conversa. Até porque cê sabe. Que aqui muda o esquema. Rafael. Sua prepotência é seu maior problema. Hã? Maior problema. Eu sou professor. Ele pode ter raiva. Eu vou ensinar o amor. Sabe por que que agora, parceiro, você peleja? Sou Wings. Só porque eu vou, eles morrem de inveja. Ai, barulho. Escutar você rimando sempre me dá sono. E me dá tédio. Sua rima não é remédio. Hoje minha rima é louca, viciante. Te joga de um prédio. Olha essa plateia toda linda. Geral se emociona. Ele rima, parece que tão em coma. Cê tá entendendo? E eu vou além. Aí tô preso. Cê só rima aquilo que te convém. Aquilo que me convém. Aquilo que salva vidas. E é por isso que pra mim, você desanima. Eu rimo, eles ficam em coma. Faço canções. É que as minhas rimas têm parado corações. Ah, por isso que eles tão dentro do hospital. E é por isso que agora cê vai passar mal. Sem vontade eu não engano. Rimo, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter, ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer. De qualquer forma tem que compreender. Rima não para coração, ela pulsa o sangue para bater. Tudo bem, mas vai ser bem ele. Que quando os papéis não se inverter, eu vou rasgar ele. Não tem problema, esse é o proceder. Eu cansei de perder. Mestre Splinter, hoje isso é por você. Ficou no sapato. Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro. Não tá entendendo? É o Jardim das Flores. Aqui quatro alunos, aqui quatro professores. Quatro professores, sem maldade a peste. Hoje os alunos vão ensinar os mestres. Cê não entendeu, animal? Realmente tem quatro. Quatro ratos de varal. Entendeu? Mas não consegui entender. Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender. De qualquer forma, essa é a caparada. Quem pensar que sabe muito no final não sabe nada. Só sei que nada sei, ideia burra. Unica coisa que eu sei é que levou uma surra. Então voltar pra casa, ô seu idiota. Aqui já ganhou, pode mandar o próximo, chacota. Batalha de sangue, tem o ataque e resposta. Então procure sua morada, porque a minha tá nas costas. Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui. Porque minha morada é batalha, é o casco e a mente do MC. Tá entendendo? Construtivo. Então melhor você responder. Pois quando eu abra minha boca, eu te procuro. Você vai se esconder? Não. Tô na sua frente mandando, mano. A rima que é a verdadeira. Você achou que eu ia correr, só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira. É sua mochila nas costas. E agora você já vem frisa. Meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza. Ele quer pagar que é o ator. Ele quer seu personagem. Só que aqui em cima você ultrapassou. Mano, você errou a sua contagem. Por isso mesmo eles quer pagar que é as tartarugas ninja. Quatro mano que eu corto em oito pedaço e enterrou na caixa de pizza. Sem maldade ver, não finja. Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza. Não tem problema, eu não me engano. Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo. Mas essa é a nossa diferença. Por isso o Big Mike é mais do que cê pensa. Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente. Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre. Vai viver e morrer igual Tarcísio. Falou de pizza, rimas, hoje é rodízio. Mas cês já vieram em pedaços. O que você fez deixou meu trabalho mais fácil. Mas você não mandou, rapaz. Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás. É a caixa de pizza, eu tô querendo mais. A borda hoje, otário, vai ser seus restos mortais. Os meus restos mortais, os meus restos mortais. Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra paz. Esse cara disse que ninguém vive pra sempre. Eu sei muito bem disso, é isso que move a gente. É isso que move nós. A rima, o beat, a presença e a nossa voz. Só que aqui, não adiantou contar com os amigos. Cê vai viver pra sempre. Depois da rima, é pro Jacigo. Nada a ver que rima, véia. É por isso que eu tô rimando pela plateia. Mas tudo bem, não tem problema. Cê só decora. Aqui tem a caixa de pizza e a de Pandora. Barreto, eu dei um papo diferente. Eu falei que quem faz o que ama, sim, vai viver pra sempre. Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher. Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé. Eu sou caixa de beat, sou caixa baixa. Hoje você toma um soco na caixa toráxica. Ou a caixa preta lá do avião. Mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão. Explode essa caixa de chão. O Apolo não rebaixa, ele encaixa com a caixa. E ele nem é um bombom. Cê vai viver pra sempre. Aê, do pré. Rimando assim, vive pra sempre. Na sombra do JP. Ai, ai, ai. O recém-corte. Vocês não são tartaruga, mas não é destruidor. O Basque é o roteirista e hoje seu filme acabou. Isso não é fantasia. Essa é a demanda. Isso é coração entregado pela Fernanda. É as tartarugas mesmo, seu Loki. E a mais desacreditada hoje é a Mim Vip da Ragnarok. Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu. Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu. Já que você é tartaruga, o seu arrombado. Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado. O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder. Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar. Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar. Para de querer surfar na tragédia. Pra tentar ganhar a noite. Eu concordo. O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok. O desacreditado. O que tava no chão. Que não tem a mídia que merece. Mesmo sendo o maior campeão. Eu não posso falar de alguém que faleceu. É por isso todo destroço. Só que é a minha vida. Então eu quero, eu devo e posso. Posso falar o que eu quiser. Essa é a beleza. Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza. Jamais. Por isso que eu vou te falar. Eu vejo isso no seu olhar. E sei que a Fernanda te assiste de lá. Mas aí Fernanda. Você não entende o verso vagabundo. As suas tartaruga ninja estão usando o seu nome. Pra ganhar nesse segundo. Fernanda eu tudo posso. Usamos o seu nome e você não usou o nosso. Ou seja, eu sei que você deixou um negado. É como Jesus Cristo. Eu morri e está consumado. Ai, 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 ai... Fá quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vão tremer na minha frente É um prazer 8 preto na final Só que hoje o branco vai daré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, você tem que ir entendendo Sabe, na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vão tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim, e de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim, o nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje isso acontece no quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco um bombo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai Yogi, você tem a minha perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala um tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto tomei tiro de verdade Yogi, você matou os corulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lhe dere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom, eu sou o destruidor Dessas tartarugas ninja Cê não entendeu meu mano que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco E sai correndo da minha frente Rala sua boca Cê vai virar pesunto Isso era bem dez Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasceu bem dez Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu pode ter certeza Mano que comigo é versiprosa Até porque eu pode ter certeza Mano que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho Na minha frente Ponteira cor de rosa 3, 2, 1 Ré Cês só fala de bem dez Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então tome esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade Peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera Não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu dou início ao fim Black Pantera já vi Melhores MCs mirim Nem lê no William V Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera lavanda Aqui do Azainha Azainha de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Que é marreta da Duton Um porradeiro de leve Eita porra É comum Eu te mato agora, mano Porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio de barulhos Eu sei que você manda um flow Que é radical Mas pode eu Trampei no beat Tranquilão Você entendeu Que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo Que não tem rima na boca E você Se tivesse não ia travar Então calma Eu vou botar no seu lugar Sem maldade Não fui Eu tava conversando Repete Não entendi Ae Rima feia Que você tentou mandar Aqui para a plateia Lembra lá da estudante Sou seu vacilão Aqui tá mais quente Do que o próprio caldeirão Eu tava conversando Mano, eu mato no peito Conversando enquanto falo É falta de respeito Mas tá tudo bem Falo pra você Você respeito É pra quem tem Se fuder E você Não tá tendo Por esse motivo Você não tá desenvolvendo Aí tô pré Vai se fuder Fogo e gelo Então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim você é um cuzão Calma, pera lá Que eu faço articulação Você pode derreter Ou sou babaca Mas você sabe que eu sou quente Como nunca Tipo lava Tipo lava Só que Pra sua casa Você vai lá E o Breno vai de mano Agora sabe mano Eu vou impactar Você é lava Menos um Breno Você é magma Você é horrível Você sabe que eu faço Freestyle e aumento o nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bumbum Tem que tá acontecendo Com um MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Cerebelo opaco Da próxima vez Eu acerto um golpe mais fraco Eita Black Panther Essa batalha não é nova Você perde pra mim Desde o ano na rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei o flow de bumblep em 2020 Toda vez que você me trova Mano Você toma uma surra Não para Levinsky Você é fraco parceiro Ih, eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batido Ela tá perdendo Hoje você tá se fodendo Poderá o caralho Quando é leão Você sai correndo Vai deixar pai Vem, vem, vem Rivas 3, 2, 1 Levinsky Hoje na noite Eu vou te bater Quando o Pantera cantar Esse hiena vai correr Você fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque minha juba Tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando um Black Panther rima A plateia bate cabeça Vai deixar Ganha Tá suave Tá suave Tá suave Mano Ele quando rima Chega na batida E faz assim Parece um Schuller Falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutem Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz Porque é real Eles faz Mas porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller Um momento Porque aqui é o rei de uma grande O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Malunguinho Agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Você não faz nenhum detalhe E porra nenhuma Eu sou a rainha do freestyle Não Você não é a rainha do freestyle Você é a rainha Que só toma punchline Porque você não tem rima Não é braão Aqui tá o rei de uma casa Com o rei do speedflow Mas Tá ligado Manuquinha Agora eu vou rimar Não do nisso Que na batida Eu vou dizer Seja manuando Que você que tá panguando Até porque Na minha frente Você é menino Quer vir com o speedflow Deveria ter chamado lino Então vem comigo Tá ligado Não é meu manuquinha Eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se levanta Com certeza Improvisada Com certeza Eu vim te bater Você falou do lino Não tem improvisada A rainha do Tchulala Na minha frente Não é nada Afe Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Você é boa E hoje deu boi Esses três agora Eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque Na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Lio Vim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fodido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando do Lio Vim Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima com o Fia Vim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é incensatriz É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Blá 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 Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Dá pra entender Então demonstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisando Então ativa Quatro passos Eleva quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do alien x Yei 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 Não entendi mais Tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro Forma diferente Relógio do Ben 10 XRL8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo você não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora você tá apanhando Pra você não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazort Eu tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão Que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada Essa batalha é nada com nada É assunto nacional Não sei o que Ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança Que quisesse ir pro nacional Se virando Não ia eu Por isso agora Que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora Você vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da Espenart Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Você tem certeza De causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Você tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo Vou dizer Tá vindo coma Então coma essa rima pra você Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Se a rima não encheu Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pocheia E tem uma rainha Muito feliz na plateia E faze 3, 2, 1 Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, cê não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Os atletes tá de azul Ave Maria Conheço muito bem o adversário Nero Brenos do Pumbepe Que era o Neck Que iria ali pra contrário O cara desse mano Eu não sei onde ele se perdeu Eu não sei onde ele se meteu Mas eu entendi que A sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia Eu me adaptei Sem maldade, mano Eu sou um andarilho Falou da corrente Hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Hoje eu esqueço e brilho Eu não era o cara do amor sem fim Então eu sou o amor Você é o amor Sempre o amor Sempre espera isso de mim Hoje eu sou o amor Tá ligado? Você é um baba ouve Quando eu comecei era amor Hoje eu sou o amor Daqui uns 10 anos Eu sou o amor de novo Você achou de novo E largou as suas imagens de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz E ter uma coisa E você ver a personificação Personificação Sem maldade vai pro calar bolso Não se engane Eu sou o Shinigami Eu porto mais fone no bolso Você tá entendendo? Essa é a parada, parceiro Não sei se você entendeu Não era o Brenos inteligente Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Brenos faz front line Shinigami sabe Shinigomes Brenos te mata no Detroit Shinigami Você não sabe qual é o seu Vem fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém Quando lança a decorada Você tá entendendo? Você é o mesmo Brenos e acredita Que ainda fala umas loucuras E mesmo sem ninguém entender eles ainda Você tá ligado? De uma improvisada A trend é organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu Você tá sem ideia Dizendo que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteção Com contagia a proteção Não é que tudo não dá nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho foi foda O que que o Brenos disse? Você tá ligado que você se perdeu? Caralho essa rima foi foda Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade o mano não faz sofrer Mostra se você não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas De geral Vem o Barreto e Manoal Eu amo todo mundo Caralho 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 Boca de 08 Você tá aqui Caralho Porque você é um MC Que só de biscoito E por isso mesmo sem a bela Sou boa Toca de zero, nove! Cê tá possuída, Cadela! Oh! 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 Uma de três, dois, duas, RIMA! Ah, Cadela é você. Você vai estar nessa cima vai se perder, é tipo aquela rima foda do César, façam barulhos! Você é a Cadela e eu a carrocinha de guarulhos! Mas percebeu que o bitch é de Detroit e não deviu E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do canil, a revolta do canil Você é a revolta do canil, não puxa a vibe porque não fez, você viu? Você é a revolta do canil e eu rimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos Minha pancha na sua cara dói mais do que dente siso Isso é louco, improvisação, dói mais do que dente siso Minha pancha é uma incisão É uma incisão, calma, já acabou sua vez O Brenos faz mato, você não sei, sabe, nego, você fez gays Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso, matei um emisse sem juízo Tom J, eu não sou chacota, eu vim pra fazer rima, eu vim cliente verdade A gente já batalhou um dia, mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade, já vi que você não tem sagacidade Hoje você vai conhecer tipo o dobro ou triplo da minha capacidade Isso é segundo meu mano, você sabe que eu sou vagabundo, então dropa Mesmo que não drop, mano, não vou ser chacota Eu acho minha cota quando eu faço rima Vou ser chacota, não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante, eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima que agora já era É como se eu estivesse jogando em campo Então cair em taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto na labomboneira Eu sou como o coca não Eu sou coringão, mano, eu sou timão Eu tô coringano, eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as fases Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Rima no pra caralho No baralho eu sou o Coringa Mano, eu trouxe a minha ginga Como se eu fosse a seringa É muito foda colar em Guarulhos E ver toda a minha quebrada linda Vai mostrar do que você é capaz Eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo da minha capacidade Eu só trouxe verdade Eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade Habilidade de conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8 Eu te mato com velocidade, cara Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar Porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá cinzentando a sua história E agora eu começo meu tudo Eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de frio Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente taquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente taquera Pegando fogo Eu me sinto no caldeirão E agora que vem, vem Sabe que tem, tem tipo o botão Sabe que nós faz o sol É por isso que eu mostro show Cê não mostrou sua capacidade Claro, sabe que essa aqui desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta Tuação de pé Eu vou na fé Já milhão É Eu falei da França Porque era que eu era um agoma Lá em mão pra mulher Pra minha mãe que é uma mulher Faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% daquela porra é africana Não sei se você manja Eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta De costa a costa Mas não é laranja Hoje em dia você encosta E acha que a quebrada é linda Eu deixei cê ganhar a vaga Eu tô formado Você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chucro Nós aí infelizmente Pô, quem é de fora É sempre tirado de burro Não tem problema Cê acha que você é o cara E que é isso tudo Cê não deixou eu ganhar a vaga Eu conquistei E nós só precisava É do estudo Se a rua é a escola Eu te boto daqui logo pra fora Não é da roda Meu parceiro, meu Eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum Você achar que vai vir contra mim Falando um bolão Porque eu vi que você falou Uma pá de fita Mas você é bundão Eu não sou bundão Por esse motivo Eu sou mais profundo Não quero saber de escola Porque dessa porra Eu parei no segundo Eu não terminei essa fita Mas por esse motivo Mano, eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso Sua diferença pra escola É que você eu finalizo Coisa que você não fez com o estudo Cê vai fazer isso comigo Parceiro, eu tô vendo Cê não é isso tudo Então calma Cê não terminou nem o ensino médio Só as rimas dá tédio Eu terminei e consegui chegar Na rua que eu tô é montando um império Cê pode montar um império O seu império é dinheiro Eu tá com fogo em MC Faço de fato Porque se eu tô no asfalto Eu não vim pensar só em si Sabe por que? Que eu faço assim Foda-se se tem o chip da TIM Quero que se foda-se Eu ensino o médio da rua Que foi o fundamental pra mim O fundamental veio bem antes Quando nós nem sabia o que era Chegar sempre no drill E mandar essas punch Já tá fazendo o que pode O fundamental na rua Mano, é cê respeitar Porque quem cobra é o hip-hop Se cê não tiver, ele vai te cobrar Se ele tiver, ele vai me cobrar Então pode cobrar Que tem o pagamento Cê quer falar até do fundamental Mas você é um MC Que é sem fundamento Por esse motivo eu me alimento Sabe por que eu tô na galera? Não impere isso Não interfere Não termina a escola Porque eu sou fora de série Se for na de série Ou a série você repetiu Não leva mal meu parceiro Eu acho que o tempo passou E cê não viu Nós é um monte de brasileiro Que é subjugado e subvertido Nós é tudo isso aí Nós só tem um estudo Se não tiver isso, tá perdido Nós é guerreiro de verdade É brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina Nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco No asfalto predomina No asfalto tá em cima No asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro Não repete classe Nem repete rima Nunca que repetir uma rima Na minha vida Por isso parceiro Que se pá Repite várias séries seguidas Porque tava perdendo umas noites Na batalha de sangue Botando a minha cara Eu repito, mano Com certeza a série Mas nunca as palavras Então rapaziada Foram exatamente 46 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 No Ape 10 Em 6 Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau